A sua amada Theodora Fluchweidel Theodora estimulou e apoiou o Mastropiero nos momentos mais difíceis da composição desta obra A música da obertura supra-heroica foi pensada originalmente Para o baile Theodora Foi pensada originalmente para o baile Theodora Theodora, sua companheira de épocas duras, tinha as condições ideais de musa Passou parte de sua juventude em Canadá Em Canadá, Canadá, eu disse em Canadá Quando o público aplaudia, a Theodora se lhe enchia Se lhe enchiam os olhos de lágrimas Mastropiero chegou aos cumes Mais altos, baixos Cumes mais Altos, baixos Aos cumes mais altos, baixos perante sua estatura musical E, isto é, tudo isto Isto é, tudo isto Tudo é, que isto? Isto isto é É tudo É isto tudo? É isto é tudo? É isto?